Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de R$ 1.000,00 em um montante de R$ 1.240,00 em um período de um ano? Então, vamos lá, família. Se liga na parada. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o modelo. É juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o modelo? É juros simples ou juros compostos? Presta atenção, hein, Érica? Vamos lá. É juros simples ou juros compostos? Valeu, Kelly. Um abraço. Show de bola. Tem uma galera lá no Insta perdida ainda. Não sei porquê. Vamos lá. Vem para cá, galera do Insta. Vem para cá. Galera do Instagram. É só digitar aula. Digite aula. Digite aula que nós enviamos o link da live para você. Instagram. Vem para cá. Vem para cá. É juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão. Juros simples. Legal. Juros simples. Vamos lá. Questãozinha de juros simples. E ele está querendo aqui o valor da taxa. É isso? Então, já interpretei. Juros simples e ele está querendo agora o valor da taxa. Nesse problema aqui, ele quer o valor da taxa. Agora, vamos lá. Como resolver? Técnica R. Como é que a gente resolve isso daí? Como é que eu resolvo? Qual é a malandragem aqui? A fórmula. A malandragem aqui é você não inventar. É você usar a fórmula. Pô, qual é a fórmula dos juros simples, Marcão? Cite sobre 100. Repetição. Matemática é isso. Repetição. Então, toda hora que você for resolver a questão, você escreve ali a fórmula. Seja uma pessoa humilde. Escreve a fórmula. Igual o Tim Marcão faz. Escreve a fórmula. Porque você escrevendo, você vai memorizando. Então, vamos lá. Me ajuda aí. Sem medo, hein? Sem medo. Você aplicou mil e resgatou mil duzentos e quarenta. Qual foi o rendimento dessa aplicação? Qual foi os juros dessa aplicação? Vamos lá. Pensa aí. Não precisa ser um gênio e nem inventar coisas. É só ficar calmo e usar o raciocínio lógico. Você aplicou mil e resgatou mil duzentos e quarenta. Qual foi o rendimento dessa aplicação? Qual foi os juros pagos nessa aplicação? Coloca aí para mim no bate-papo. Me ajuda aí. Vamos lá. Me ajuda aí. Vamos lá. Me ajuda aí. Ajuda aí o Tim Marcão. Vamos lá. Qual foi o juros dessa aplicação? Vamos lá, família. É isso aí, Fernando. Agora ele quer saber a taxa. E através da fórmula vamos descobrir esse valor. Então, qual é o valor dos juros? Qual é o valor dos juros? Mil duzentos e quarenta não é os juros. Mil duzentos e quarenta é um montante. É o que ele resgatou. Ele aplicou mil e ganhou. Resgatou. Mil duzentos e quarenta. Então, qual é os juros? Duzentos e quarenta. É isso aí, Wilson. Duzentos e quarenta. Então, os juros dessa aplicação foi duzentos e quarenta. É isso aí. Aí eu começo agora a montar a minha fórmula. Juros. Qual é o valor dos juros? Duzentos e quarenta. É igual. O capital. Qual é o capital que foi investido? Ó. Mil reais. Vezes a taxa que eu não sei. É a pergunta do problema. Vezes o tempo. Qual é o tempo? Um ano. Né? Isso tudo dividido por quanto? Por cem. Aí, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai cortar o zerinho. Tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk. Legal. Duzentos e quarenta é igual a dez i. i vai ser igual a duzentos e quarenta. Divididos por dez. Duzentos e quarenta divididos por dez vai dar vinte e quatro. Vinte e quatro o quê? Por cento. Ao ano. Vinte e quatro por cento o quê? Ao ano. Por quê? Se o tempo tá em ano, a taxa tem que tá ao ano. Taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, vamos lá. Vinte e quatro por cento ao ano. Aí, você foi lá olhar a resposta. Caramba, Marcão, não tem isso na resposta. Pô, tem zero vírgula vinte e quatro por cento ao ano. Não é a mesma coisa que vinte e quatro por cento. Então, com certeza, você vai converter esse valor. Você vai ter que converter. Porque se não for ao ano, com certeza vai ser ao mês. Porque olhando aqui a resposta, tem ao ano e ao mês. Ao ano, você já sabe que não é. Não é ao ano. Então, se não é ao ano, só pode ser o quê? Ao mês. Vinte e quatro por cento ao ano, equivale a dois por cento ao mês. Porque é só você dividir. Vinte e quatro por dois. Vinte e quatro por doze. Porque o ano não tem doze meses. Então, vinte e quatro dividido por doze. Vai dar dois por cento ao mês. Então, vinte e quatro por cento ao ano, equivale a uma taxa de dois por cento ao mês. Agora que são elas. Agora que são elas. Aí, entra o método MPP. E lá no curso, nós explicamos isso. Você pode representar a taxa de três maneiras. Forma percentual. Que é essa daqui. Forma fracionária. Por quê? O que é dois por cento? É dois sobre cem. Ao mês. Ou, você pode representar da forma decimal. Dois divididos por cem. Vai dar zero vírgula zero dois. Então, a resposta pode entrar dessas três maneiras. Forma percentual. Forma fracionária. Ou decimal. Nesse caso aí, ele escolheu a forma decimal. Que é essa daqui, ó. Zero vírgula zero dois ao mês. Então, olhando ali o gabarito, a resposta é a letra A. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática para o Banco do Brasil. Um curso de matemática financeira. Um curso, ó. Novidade. Um curso de língua portuguesa. Cronograma de estudos do zero ao avançado. E, claro, né? O nosso suporte tira a dúvida do aluno. E mais uma série de bônus. Bônus 1. Curso de probabilidade estatística. Bônus 2. E-book. Bônus 3. Curso de exercícios de matemática. Bônus 4. Curso de exercícios de português. Então, família. Olhando aí o cenário, né? Fazendo aí a continha de padaria, né? Você está levando aí três cursos pelo preço de um. De 1.191 por apenas 12. De 40,98. Ou 397 à vista. Né? Não estamos nem colocando aqui os bônus. Né? Se colocássemos aí os bônus, pô, daria muito mais, né? Seria muito maior o desconto. Né? Mas como o bônus é uma coisa grátis, você está levando aí ao pé da letra, né? Você está levando aí três cursos, três cursos, pelo preço de um. E mais uma série de bônus. Tá? A Samara está colocando aí o link do curso, tá? E o número de contato dela. Se você está interessado, se você quer sair na frente, se realmente você quer ter acesso a um método que vai te levar para um outro nível, cara, é esse curso aí que eu indico para vocês. Tchau. Tchau.